Fala moçada que gosta das aventuras na selva, ué que maravilha! Rapaz, o cara me convidou pra vir aqui nesse lugar, meu amigo! Aqui é mata, começa aqui ó É mata e capota aí pra cima e vai virando, é chapadão E eu vou entrar dentro da grota aqui que ele falou que passou esses dias aqui Que eles andam no mar também, que eles não é bobo E diz que viu uma fruteirazinha caindo aqui e diz que o trem tava moído, gente! Isso aqui é um brejo, passa um córrego, eu tenho muita fé Onde tem brejo, córrego, que é onde a paca se refugia E diz ele que aqui tem de tudo! Acompanhe as aventuras aí, porque hoje prometo Nós vamos explorar a mata, e é bom demais explorar uma mata, hein galera! Acordar aí, ver o dia raiar aí, entrar dentro do mata e ver batida de bicha É por isso que eu sempre falo de preservação Quando a pessoa preserva e não pega tudo que vê Toda vez que ele voltar lá, ele vai ver E quem gosta da selva, gosta de ver batida de bicha, comida e peteca Vamos entrar aqui pra dentro, que se Deus quiser hoje Vamos fazer uma espera arrumada aqui E fazer uns vídeos bons E hoje nós queremos levar alguém alguma coisa pra Nacacunda pra casa, viu? Acompanha aí, turma! Aí turma, começou a dar uma neblina Do nada no nada, demorei um pouquinho, entrar dentro do mata E a neblina dela começou Mas eu achei, mal, mal eu entrei Por isso que eu falo com vocês que eu gosto de brejo Ó, o lugar brejado, ó Mal, mal e eu entrei na mata Ó, o que que eu achei aqui Olha Ó, e eu não vou pisar muito Olha, chegar a câmera mais perto pra vocês verem, ó Comigo Olha onde é que tá, ali tem um carreirão ali pra cima, ó Ali tem um carreirão descendo ali, ó Ó como é que tá, ó o piseiro que tá esse aqui Os rastros de paca e tudo com tu ar Quartinha, deve ser tudo como essa frutinha Eu vou dar a volta E vou subir Pra ver, achar o lugar aqui pra esperar Tá certo? Se der um sol forte aí hoje Né, pra ver se eu não ficar pingando esse trem aí Nós vamos vir aqui e esperar Vamos ver, vamos ver Vamos procurar mais coisa aqui Porque só o que eu achei aqui Se essa carreira aqui pra cima tiver mais batida aqui Que parece ser, não sei, ser uma fruteira Eu vou procurar aqui Se essa fruteira, se é um cipó O pau vai quebrar Aguarda aí, turma Que eu vou falar com vocês, viu Os negócios eu te prometo Eu tô animado Tchau 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 alguma coisa, mas fica o registro aí para vocês, uma bela de uma cutia, uma mata nova que a gente está vindo, vai vir muitas vezes aqui, porque eu vou falar com vocês o negócio aqui é encabulado, porque cutia vinha à noite, já aconteceu com vocês? deixa um comentário aí, que comigo só vem de dia ou de manhã cedo ou de tardinha agora de noite, eu nunca vi um abraço aí todos a todos meus amigos, espero que tenham gostado da nossa aventura e até a próxima se Deus quiser